Há dias que vêm, só vêm, e dias que vão e só vão, e eu sei também só tem que passar. Há dias que vêm, só vêm, e dias que vão e só vão, e eu sei também só tem que passar. Era maravilha, era maravilha, solidão, é para quê? E para quem estou? Era maravilha, era maravilha, era maravilha. Há dias que vêm, só vêm, e dias que vão e só vão, e eu sei também só tem que passar. Há dias que vêm, só vêm, e dias que vão e só vão, e eu sei também só tem que passar. Era maravilha, era maravilha, solidão, é para quê? E para quem estou? Era maravilha, ira maravilha, solidão, é para quê? E para quem estou? De qualquer maneira, de qualquer maneira, vai passar. De qualquer maneira, de qualquer maneira, vou ficar. Irei, 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 irei. Irei, 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 irei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.